Fala rapaziada, começando mais um videozinho pra vocês aí, ó Tamo hoje aqui Na rua do nosso amigo Gabriel Aí ele no fundo aí, ó E rapaziada Combate de hoje vai ser eu contra ele Moleque aí tira onda, laça pra caramba Vocês vão ver o laço do moleque, o moleque não é bobo não Ele participa de campeonato direto, rapaziada Ele tá participando da liga agora Então a gente vai tá dando os treinos, mano Hoje é o dia que eu tô voltando de viagem Tô aqui em Cabo Frio ainda Olha as pipas aí, rapaziada Olha as pipas que eu ganhei Muita pipa de xe Pra você ver que eu vou ter que arrumar depois Aí, ó, mochinha que eu aparei rosa É que dentro da saca tem muita pipa também, ó Galera sempre tá perguntando Tô usando o Podmart, linha 4 Pra rapaziada já ficar ligado Que linha que eu tô usando aí, ó Fechar o carro aqui E rapaziada, mostraram de onde eu tô colocando no alto, ó Minha pipa tá lá em cima Paradinha lá Hoje o combate vai ser x1 Eu contra o Gabriel, mano Pra quem não sabe, ele tem 13 anos, rapaziada O moleque tem 13 anos Então eu não sou muito boa de pipa O moleque tá tirando onda Então não vamos pegar leve, rapaziada Vou laçar pra cortar, rapaziada Pra cortar Vou fazer o meu cruzo Não vou mirar com a brecha dele Vou fazer o meu cruzo pra cortar, rapaziada Ele vai fazer o dele aí, beleza? Então confere o vídeo até o final Que muito relo que vai ter aqui nesse vídeo Acho que tem umas 20 pipa cada um ali Dá pra brincar pra caramba O vento tá esticadaço aqui em Cabo Frio O tempo tá meio ruim, rapaziada Acho que dá pra vocês terem uma noção aí Vai ficar até bom na gravação Que vão aparecer melhor as pipas Enfim, conforme eu for laçando Eu vou dando uma ideia pra vocês Tipo, ah, ele vai fazer isso Vou tentar sair Vou fazer isso, aquilo Beleza, rapaziada? Vocês terem uma noção aí de como é que vai ser Então deixa o like Bora pro vídeo, mano Esse vídeo vai tá brabo Aí, rapaziada Onde eu tô, mano O maior problema é esse matinho aqui, ó Tem garrafa de vidro quebrada Então, mano O sol tá parado Como se fosse dentro de um quadrado E vamos que vamos, ó Ele já vindo por baixo Rapaziada Vou tentar fazer o seguinte Meu cruz aqui, ó Ele tá vindo aqui Na minha barriga Ou dou ele uma puxada pra dentro Ou finge que vou pra pipa e volto pra mão Ele vai tentar dar uma largada Alguma coisa do tipo Minha barriga vai pegar pra cá, ó Pode ser que dê certo, ó Ó, bateu, ó lá Só uma marzinha pra mão, rapaziada Isso é uma coisa muito boa Porque eu já sei Mais ou menos o cruz que ele vai fazer Como ele tá na minha barriga A intenção dele sempre vai ser Rodar e dar rancão pra cima Que aí a chance dele cortar é muito grande Eu vim pro vento esticado Desci pra pra dele Na hora que ele rodou Eu botei pra mão Descou, botei pra mão Eu dei uma serradinha nele Na hora que ele derrancão Ele é dele, xicou Bate serrando É isso aí, rapaziada Eu já tinha cortado uma dele Aqui que foi tipo Uma puxada pra dentro Vim batendo, batendo Na hora que ele rodou Pra dar um rancão Eu chamei no braço pra dentro Aí eu passei direto Linha 4 é bom isso, rapaziada Vindo de chicado Dá pra tu dar ali uma abraçada Enfim, bora pro próximo real aí Que vocês têm Muita coisa aí Que eu vou Que eu vou dar dica pra vocês, mano Vamos pro próximo Rapaziada, já aproveitei ali Pra pegar as pipas Que tava ali Tudo com rabiola Vou deixar aqui, ó Vou encostar aqui no cantinho Vou deixar a melinha também Rapaziada, tá no finalzinho Já a melinha aqui Que eu enrolei pouca Pra trazer pra cá Ele já botou um peixinho, ó Olha lá O moleque não é bobo não, rapaziada Falando pra vocês, mano Se demora, o moleque vai cortar, mano Então por isso que eu tô falando pra vocês Tem que pegar pesado mesmo Porque assim Não só eu Como ele também aprende, né, rapaziada Aqui já é um vento Totalmente diferente Do que eu tô acostumado Porque o vento é extremamente chicado Não tem vácuo nenhum Então a melinha vem muito chicada, mano Então vamos que vamos Bora, rapaziada A pipinha dele Agora eu vou cruzar por baixo Que é pra dar uma diferenciada, né, mano Porque Só cruzei por cima até agora Eu sou assim, mano Vou cruzar por baixo Ai, salvei a minha mão Ferrou Quase que eu voei Ele vindo aqui, ó Vou cruzar por baixo Rapaziada Dá uma diferenciada Ele também gosta de cruzar por baixo Só que se cruza agora Vai ser mil É cruz de campeonato Não é que participa, cara Essa mãe de sempre Querer cruzar por baixo Bateu não Tu estancou, mano Puta, ele estancou cheio de linha, rapaziada Cortei a linha dele O moleque estancou na mão, mano Na hora que ia bater Na hora que ele virou Pra dar o laço O moleque estancou Rapaziada Vê o que eu tô usando Com o mihato de 47 2-0 1-4 embaixo 2-0 em cima com 36 1-4 embaixo Com 34 Essa medida aí que eu uso, rapaziada É uma comirraduzinha Muito rápida também Eu gosto Eu botei ela com 2-0 Porque ela tem um pouco mais de pressão Pra ficar com a linha 4 chicada Isso pra soltar dia a dia, né Porque aqui o vento é muito mais forte Se eu botasse um 6-1-4 A piba vai estar com pressão Então eu botei aí 2-0-1-4 É, rapaziada aí Menor lançou mais uma comirraduzinha De 45 A dele é 45 com 8, rapaziada A minha é com 2-0 A minha pega mais de pressão Ai, garrou no fio Pera aí, não entra não Entra não, entra não Entra não Entra não, entra não Garrou no fio, mano Quase que ele me deu um pé de pano Comecei pra vocês, rapaziada Vou cruzar por baixo Isso ainda é moleza, rapaziada Rodei, bateu Isso ainda é moleza, mano Mas ela tem que aprender mesmo Por que que eu rodei ali, rapaziada Entrei muito na barriga dele Tô olhando direto pra pá dele Nem olhei pra minha pipa Cheguei, ele deu um tentei Botei pra rodar Olhei pra pá dele Fica dele, tava encerrando Falei, vou deixar Vento esticado Minha pipa correndo Deixei, deixei, deixei A dele bateu Encerrando Se de repente ele vira ele pra Pra pipa e puxa Ele me quebra, mas eu já tava esperando Tá ligado? Já tava com a pra aqui, ó Na hora que ele virasse pra pipa Ele ia puxar pra cima Só que ele continuou encerrando Falei, vou deixar Aí acabei cortando Porque aqui não tem jeito, rapaziada Mas ali esticada Esticada no vento aqui, ó Joguei aqui pro meio aqui, ó Botei pro rodar Ali estica na hora, velho Na hora, na hora O cara acirrando Acabou batendo Mas errada, o moleque lançou Outra, ó Só que eu vou falar pra vocês Uma parada Um pouco de desvantagem Que ele tem ali É que ele tá botando Entre os fios, ó Entre o fio de cima E o fio de baixo Ele tá botando Aquele espacinho do meio ali, ó Ele tem um pouquinho De vantagem A gente não consegue vir muito aqui Porque a linha dele Acaba agarrando ali em cima Então ele deixa ali Entre o fio ali Pra ficar um ângulo Razoável pra gente cruzar Eu ia botar daqui da frente, mano Só que aí ia ficar Um ângulo muito ruim, mano Aí eu vim pra cá Tem um pouco de mata Aí no chão, aí Nóis, já dá pra laçar Vou aralar um pouquinho Na carretilha, rapaziada Aí Porque o arpipo Tá muito isolado, mano E lembrando, rapaziada Ele é 1.8 O fato desse ele é 1.8 Pra puxar dele é melhor, mano De repente a gente bateu um X Sai um laço aqui Que vai ser um X Provável que ele corte, mano Vamos ver, rapaziada Como vai ser esse cruz aqui, ó O laço pode mudar A qualquer momento, mano Ele quer vir por baixo Cortei O que que eu fiz ali, rapaziada Vim bater, não bater Na hora que ele deu A primeira rodada serrana Eu larguei Porque se eu esticasse ali Ele me cortava Eu larguei A dele rodou Nisso que a dele rodou Eu dei um rancão primeiro Nesse segundo Que a dele rodou Se eu esticasse Eu voava Porque a dele ia estar Muito esticada Aí me acaba acirrando Sem querer Aí eu dei uma afrouxadinha Na hora que a dele rodou Eu dei um rancão pra dentro Vocês podem ver Que tipo assim Na hora que a dele rodou A dele ia em trás Pra tava certo Só que como eu dei rancão primeiro Eu cortei Se dar os dois rancões juntos Ele me cortava Só que como a minha foi primeiro Consegui acertar Ali foi a questão de Menos de um segundo Mano Quem raciocina mais rápido Ele corta Como eu disse pra vocês Rapaziada Não vou dar moleza Vou laçar sério Pra cortar Não vou mirar cabrez Rapaziada Ali foi uma questão Tipo assim É A minha pipa acabou Voltando um pouquinho Aí na hora que eu cortei Já pegou a arbiola dele E já parti O que eu queria mostrar Pra vocês Mano Esse aqui Caraca Mano Esse aqui é pra história Deve estar aqui Uns 20 anos A fibra dela Tá muito envergada Parece que ela ficou No sol aqui Deve ter um ano Aí A pipinha da caveira Toda ferrada Mano Toda ferrada Mano A linhazinha dela Com certeza já tá pura Purinha A linhazinha azul Aí Que maneiro Cara Maneiro o papelzinho Aí E o moleque Já reposou o outro Rapaziada Reposição do moleque Tá rápida Fê O moleque É acostumado com marimba Isso daí Uma atrás da outra Moleque já aqui Rapaziada Vou enrolar um pouquinho De linha Porque Não dá Se mata aqui Qualquer molinha Que eu der Já era Ó Puxei rapaziada Ele vindo aqui Vou dar ele um puxão Ah Dei mole Aqui Um embolo Na minha mão Olha isso Que desgraça Cara Rapaziada Se não tivesse embolado Eu acho que eu passava Nesse puxão Que sair Olha isso Que sacanagem Mano Pior que não sei nem Por que que embolou Isso aqui Mas tá valendo Mérito moleque Me tirou onda Cortou Rolar aí na salinha Que o pau vai quebrar Acho Venta que é meio louco Rapaziada Também Como eu tô dentro De um De um terreno Venta que não bate muito certo Não Aí Agora acho que vai Rapaziada Vou tentar fazer o mesmo laço Voei naquele laço ali Eu não consegui puxar ali Ebolou na minha mão Na hora que eu parei Vocês podem ver Que a padele me picou Assim e me cortou A minha nem fez nada Mas agora eu vou chamar no braço Fih Ah Cortei tenteando Na hora que ia aplicar Eu puxou Rapaziada Ele pegou Eu tentei Eu tentei reto Pra ele parar de puxar Na hora que ele parasse I aplicar pra cá E puxar Só que aí Tipo ele acabou Subindo um pouquinho Pra dele Sei lá Acabou batendo Mas isso aí Vambora pro próximo Ai meu rapaziada Jogou mais um Que cerrada Rapaziada Pede o pano dele Foi muito aberto Na hora que ele virou Ele não vai parar de puxar Chegou pertinho Da meia Leovapo Pra mão Tosa linda Lindo 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 Eu quero trazer mais Desse estilo de vídeo Pra vocês Pra ser mais um tipo Explicativo Porque muita gente Viu soltando Mas as vezes Não entende Muita gente vê Eu soltando Mas não entende O que que tá acontecendo Como que eu consigo cortar E tal O pessoal fala que Minha piva fica muito rápido Mas é isso daí rapaziada Quero que vocês deixem o like Nesse vídeo O vídeo vai continuar ainda Ainda tem bastante relo Pra acontecer Quero que vocês deixem o like Pra apoiar Esse tipo de vídeo Porque nem todo mundo gosta Mas é um vídeo maneiro Pra todo mundo aprender A galera que Não solta muito Aprender A galera que já solta muito Curtir Porque é um vídeo bom De assistir Eu pelo menos curto muito Esse tipo de vídeo Porque ali é tu contra o cara Entendeu É maneiro demais de ver Então deixa o like aqui rapaziada Não esqueça de se inscrever Se vocês ainda não são inscritos Pra acompanhar Todo dia tem vídeo novo Aqui meio dia É isso daí Tamo junto Agora o próximo relo Rapaziada Subiu mais uma dele aí Vamos que já tem Rapaziada Vou tentar dar um pé de pano Vou tentar fazer o cruzo Que ele tá fazendo comigo Por cima girar Dá aquele arrancão pra dentro Ah dei mole Dei mole rapaziada Minha pipa pegou um vácuo De biquei pra cá Pra virar Ela continuou Nisso que ela continuou Eu falei Perdi o cruzo Minha pipa já perdeu o vento Falei Já era Já era Não tem nem o que fazer Mas é isso aí Faz parte Não estanquei não Dei mole Era pra ter botado Tirado uma fita do cabresto Mas tá bom A pipa dele também Não tá muito boa Vai ser uma pela outra Olha lá Minha pipa tá demorando A revirar Olha lá A velocidade dela Em relação a outra Olha lá Não vira não Rapaziada Uma dica pra você Não tomar arrancão Na cara Nunca mira muito perto Da pipa do cara Sempre Se for puxar Joga um pouquinho Mais com a medalhinha aqui Se mirar Na pipa do cara Esquece Vou dar ele um puxão Passei Tosa lindo Rapaziada Ele puxou pra dentro Puxei pra dentro também Tosa bonito De puxão Vai vir um Tá revirando já Então Biquei ali Filho Do jeito que foi Nesse evento Tá muito bom Puxar Eu pelo menos Curto muito Principalmente Nesse evento aí Com linha 4 Ótimo Falar pra você Rapaziada Esse tempo aí Não sei não Tempo escuraço Rapaziada Ontem choveu pra caramba Tempo tá meio esquisito É rapaziada Minha nela lançou mais uma Ele quer que tenha Vim por baixo Já tá de novo Rapaziada Minha nela Tosa Ó Ah Ah Ele afundou muito Ele me quebrou Mano Minha nela Já não tava muito boa É isso daí Bora pra próxima É rapaziada Começando a chover Mano Acho que vai ser O último laço Todo dia Prepara que isso daqui Eu acho que vai ser O último laço Depois dessa A pipa estoura Vai ser o último Rapaziada Certeza Começou a chover Tomei Ele se adiantou Puxou antes Me quebrou Me quebrou Mandou lotado Tentar botar mais um Rapaziada Só que pra não estourar Bora 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 Vou tentar jogar pro alto Se não estourar Pera aí Será que estoura Vai estourar Vai estourar Dá mais com esse ventão aí Ih O senhor está pequenininho Vai assim mesmo Bora Antes que estoura Cá Voei Voei Cortou bonito Mano Só encostei No linha dele Mas dele estourou Até agora está no alto Rapaziada Está chovendo muito Porque não devem ter noção Mas está chovendo demais Arrumar umas paradas Aqui Rapaziada E para o carro Porque o combate Deu ruim Restante do combate Nossa Chuva pegando Estourou Ainda não Espera lá Capaz dela nem estourar Mano Tu vai abaixar Só depois não vai estourar Agarrou É minha mãe Estourou 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 Obrigado.